Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News E aí, tudo bem com vocês? Tudo na graça, tudo na paz Espero que vocês estejam maravilhosamente bem Pessoal, hoje eu recebi aqui novos aparelhos A marca nos enviou aqui esse aparelho Mandou aqui para o nosso canal para que nós possamos fazer aqui status Trazer aqui status de funcionamento desse aparelho Como é que ele está funcionando Reportar aí para o pessoal como é que está o funcionamento deste aparelho Então eles mandaram aqui para mim Também deixou a gente à vontade, né? Se estiver rodando bem, falar Se estiver rodando mal, pode falar também Então deixou a gente bem à vontade mesmo nessa questão Eu quero agradecer aqui a marca que nos enviou esse aparelho aqui Que você já vai conferir comigo agora Se você está chegando agora para o nosso canal E ainda não é inscrito Já se inscreva aí Ative o sininho das notificações, tá pessoal? Ative o sininho das notificações aí Compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, tá? Então a gente vai abrir aqui agora Vamos conhecer que aparelho é esse que eu estou falando Que mandaram aqui para nós Veio bem embalado, chegou agora Mandou via Sedex Pessoal da marca perguntou Ah, vou mandar esse aparelho para você aí Pode? Eu falei, pode Aqui não tem isso não Até a injeção na... De graça até a injeção na testa, né? Fazer igual o povo Não tem problema Pode mandar Agora é aquela coisa Eu não vou estar escondendo a verdade, né? Doa quem doer A gente fala a verdade Não está legal A gente vai falar Mas quis mandar para o nosso canal Eu agradeço Pelo carinho Acompanha sempre aí os nossos vídeos Até parabenizou a gente pelos conteúdos e tal Fiquei muito agradecido Pediu aí o endereço para envio E acabou que me mandou mesmo aqui Os aparelhos chegaram Pronto Mandou uma caixa Nike É de tênis, né? Um tênis Fazendo a propaganda da Nike aqui Olha lá Mandou dois, cara Mandou dois Olha aí, ó Eurosat Slim Mandou esse aqui Eurosat Slim Mandou também aqui o outro, ó Foram dois Ó Eurosat Pro Vamos abrir as caixas deles aqui Deixa eu colocar essa caixa do embrulho para lá Coloca eles aqui, ó A caixinha aí, ó Bacana A caixinha dele é bem Trabalhada Mais uma vez agradecer aqui, né? Por acreditar no nosso trabalho E nos presentear aqui com esse aparelho Muito obrigado Vamos abrir aqui Ver o que é que vem dentro Dentro da caixa Vem aqui um cabo HDMI Eu não vou abrir não Porque eu vou utilizar o que eu já uso ali na TV Que é o cabo HDMI, ó Cabo HDMI Vem o controle dele aqui, ó Não conhecia o controle Olha o controle dele como é que é aí Ó Vem essa fonte A fonte eu vou abrir para a gente ver Qual a capacidade de amperagem Dela Provavelmente vai ser de 2 volts a 1,5, né? De 2 Amperes Olha aí, ó 1,5 amperes 1,5 amperes Fontezinha Deixa eu colocar ela aqui Pra gente não Não misturar os acessórios de cada um Deixa eu abrir as duas caixas Veio O carrego De pilha Aquelas pilhinhas palito, ó Pro controle E veio também Aqui, ó Claro, né? O Deco Eu pensei que ele tinha um adaptadorzinho de Wi-Fi Então provavelmente já é embutido nele na placa, né? O Wi-Fi Ó Aqui na lateral tem uma porta USB Bem ventilado Ó Aqui embaixo também bem ventilado Carcaça De plástico Aqui no fundo Tune 1, Tune 2 Tune 2, Tune 1 Porta da LAN Cabo HDMI AV Mais uma USB aqui E o cabo da fonte E aqui também mais uma USB Ele não tem aqui Cabo pra Fazer o recover, né? Ele não tem aqui É o que eu tô percebendo Mas tá aí Aparelhinho A gente vai fazer Alguns testes aqui no nosso canal E reportar aí Como é que tá o funcionamento dele Mais uma vez Agradecendo aí Ao pessoal da marca Que nos enviou Mandou esse aparelhinho pra nós Dentro da caixa Além do aparelho Vem também O manual de instruções Que vocês podem também Tá dando uma lida aí Muitas pessoas Não se atentam a isso aqui, ó A ler e tal Mas vem o manualzinho Instruções Tá aqui Daqui a pouco a gente vai ligar ele Né? Vamos fazer status Nosso canal também Mostrar ao pessoal Como é que tá o funcionamento Desse Eurosat Pro Agora vamos Pra o Eurosat Slim Caixa menor A caixa dele é bem menor Ó A gente vai fazer agora Status O Abrir a caixa dele O status a gente faz depois Ó Controle É o mesmo Ó Mesma coisa do outro Bacaninha Caba HDMI Presente na caixa Manual de instruções Do Eurosat Slim A fonte Provavelmente a mesma coisa Já vi aqui Não precisa nem abrir Ó 1,5A A fonte E por último O aparelhinho Bem menor Do que o outro lá Bem menor Do que o Pro O Slim é Pequeno Pequeno Mesmo tamanho do Fenix S2 Da Tocon Mesmo tamanho E aparenta até Até igual O aparelhinho Ó A frente dele é bonitinho Ó A frente aí Ó Aqui tem o logo A logo da Eurosat Slim Botãozinho Power no meio Aqui ó Em cima tem a logo Da marca Bem ventilado Nas laterais Pra vocês verem Ó Aqui por baixo também Ó Uma porta USB Aqui nessa lateral Aqui no fundo Temos Tune 2 Tune 1 LAN HDMI AV E também não tem ARS232 Pra fazer um recorvo Caso necessite Mas ele deve ter Uma outra função Aí pra recorvo Então regravando É pronto E aqui tá o cabo Da fonte dele 1,5A Então tá aí Recebi aqui Esse presente Hoje A marca tem nos enviado Aqui para o nosso canal Muito obrigado Mais uma vez A gente vai tá fazendo Status Já que eles Deixou a gente Bem à disposição Bem à vontade Mesmo Não tem negócio de Ah não tá boa hoje Fala que tá bem Não Já teve marca aí Que já quis mandar Aparelho pra nós Nessa questão Eu disse não Então não mande Porque Eu não trabalho Dessa forma né A gente trabalha Com a verdade Não adianta eu mentir Pra vocês Pra querer Enaltecer a marca E crescer a marca E perder a minha Credibilidade de nome Que a pessoa Tem que ter Hoje em dia O nome né Então Tanto ruim A gente fala Tá bom A gente fala Né A gente não esconde Independente A marca quer mandar Nessa condição Mande Mas eu não vou Esconder a verdade Absolutamente De forma Alguma Quem me conhece Sabe Que a gente Trabalha com base Na verdade Então a gente vai Tá fazendo aí Status Desses dois modelos Que mandaram aqui Para o nosso canal Eurosat Slim Tá Eurosat Slim E também O Eurosat Pro A gente vai Tá fazendo Estátil dele Conhecer mais um pouquinho Do menu Do funcionamento Desse aparelho E aí eu volto No canal Falando pra vocês Como é que ele Tá funcionando Beleza Se você gostou Já deixa o seu Joinha pra nós Se ainda não é inscrito Nosso canal Se inscreva aí Abaixo Clica no botãozinho Inscrever Ative o sininho Das notificações Que sempre tem Novidade chegando Aqui no nosso canal Sempre a gente traz Vídeos novos Beleza Então é isso Um forte abraço E até qualquer hora Tchau, tchau Fui